Principalmente pra quem tá aí, sangue nos olhos, quer uma vaguinha de estágio, uma vaguinha de júnior, cara, entra no LinkedIn e começa a procurar teste e vai aplicando. Eu acho que essa é a principal dica. Então, pessoal, no Lamundo de hoje, estamos aqui com o Gabriel Viana. Gabriel foi meu aluno aí, um dos primeiros alunos num programa de ensino, na época que o canal se chamava Python Café. Então, aprendeu bastante coisa, é um aluno muito dedicado e hoje tá brilhando aí na carreira como desenvolvedor. Então, Gabriel, pode se apresentar, falar um pouquinho de você. Fala aí, galera. Meu nome é Gabriel Viana, como o Alisson falou. Eu tenho 26 anos, moro no Rio de Janeiro, Tijuca. Eu sou desenvolvedor júnior hoje em dia. Aprendi 90% do que eu sei até hoje, eu aprendi com o Alisson, na época do Python Café. Aprendi muita coisa importante e ainda tô estudando. Faço análise de desenvolvimento de sistemas no Infinite, aqui no Rio de Janeiro. E é isso, basicamente é isso. Show! 90% eu acho que você tá sendo muito generoso. Acho que você aprendeu muito ainda, depois que a gente terminou aquele programa lá. Mas conta aí, de onde que veio a sua vontade de trabalhar com computação e ser desenvolvedor? Então, cara, desde bem novo, desde pequeno, eu sempre gostei muito de computadores. Tudo em volta da área computação, né? Mas eu não tinha noção do que era ser programador, em fato. Eu não sabia que existia essa programação, eu era bem novo. Eu achava que trabalhar com computação era consertar computadores, basicamente. Não tinha nenhum conhecimento, não conhecia ninguém dessa área pra tirar dúvidas e tal. Então, eu comecei assim, bem pequeno. O computador dava um probleminha e ia lá, trocava uma memória RAM. E achava que era isso, pô. Quando eu crescer, eu quero trabalhar com computadores consertando o computador, né? E aí fui ficando mais velho. Comecei a entender mais que existiam desenvolvedores. A área da programação, vi que existiam diversas coisas que se podia fazer trabalhando nessa área. A ponto que minha curiosidade foi aumentando, eu fui descobrindo mais sobre a área e minha vontade de trabalhar na área foi aumentando junto. Então, foi mais ou menos ali no ensino médio que eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico de eletrônica industrial que eu tive a primeira experiência, de fato, com programação. Que a gente tinha que programar microcontroladores. E eu aprendi uma linguagem de programação, primeiro o Hello World da minha vida. Foi mais ou menos, eu tinha 18, 19 anos ali. E aí foi quando minha cabeça explodiu, né? Viu que eu vi que a programação era mais... Eu pensava na época. É um quadro branco que você pode desenhar o que você quiser. Então, eu sempre pensei dessa forma e foi aí que eu falei, quero ser desenvolvedor. Esse papo entre o Alisson e o Gabriel tá muito bom. Mas eu preciso interromper rapidinho pra dizer que esse vídeo tem o apoio da HostGator. A HostGator tem todos os serviços que você precisa pra ampliar a sua presença digital. E a novidade é que a HostGator vai promover um evento online e gratuito no dia 4 de novembro. Pra você que tem interesse em transformar um site em um negócio que gera resultados reais. Você pode conferir aqui na descrição. Tem vários aspectos interessantes aí, né? Primeiro que é essa questão de realmente a gente não ter noção de como que é o mercado, como que as coisas funcionam. Eu também não tinha a mínima noção de que, cara, um programa era escrito, né? As pessoas escreviam código e aquilo virava um programa. E é um negócio tão distante que tu nem se pergunta, né? Parece que realmente mexer com o computador é realmente modificar as coisas que estão ali no computador, né? Peças, essas coisas. E outra coisa que eu achei legal que você já adiantou, né? Que quando foi o seu Olá Mundo, como é que ele foi, foi nesse curso de eletrônica. Então tu mexia com microcontrolador, né? Então é uma coisa mais de baixo nível, assim. É, no caso, eu acho que o mais famoso são os arduínos. Muita gente deve já ter ouvido falar. Mas lá a gente usava um modelo diferente que é o PIC. Mas basicamente, para as pessoas entenderem, é como se fosse um arduíno. Você pode pegar um microcontrolador, colocar num circuito integrado. E dentro dele você carrega o seu programa, né? Que você escreveu. E ele vai funcionar ali da forma que você programou ele para funcionar. Era mais ou menos isso. Maneiro. E aí, depois dessa experiência no curso técnico, você teve alguma... Quando é que foi a sua próxima experiência com programação? Ali foi contínuo, assim? Ou, tipo, tu parou e só depois... Então, parou. Parou por um tempo. Infelizmente. Eu tive essa experiência no curso de eletrônica. Eu gostei bastante, tanto da experiência com a linguagem de programação, que a gente teve numa matéria chamada eletrônica digital. Então, o curso era de dois anos, mas a gente só teve linguagem de programação nessa matéria. Então, mas eu gostei do curso inteiro. Foi uma experiência muito boa. Tanto é na eletrônica analógica. Aprendi parte de elétrica também. O curso todo foi muito bom. Assim que eu me formei nele, eu consegui um estágio que um amigo da minha turma me indicou pra trabalhar numa assistência técnica de celulares. Então, mal terminou o curso. Eu e mais dois amigos, a gente foi trabalhar nessa assistência técnica. E na época, a gente achava que era uma assistência técnica de celulares comuns no centro, de trocar peças. E a gente estava... A gente mal tinha se formado. Então, a gente estava com aquela vontade de exercer a profissão de... Em técnico de eletrônica, né? Resolver problemas de circuitos e tal. E a gente ficou um pouco desmotivado porque era só trocar peça. Então, chegava um celular com defeito, a gente trocava a peça dele. Eu fiquei lá mais ou menos uns oito meses. E nesse tempo, eu nunca mais vi programação, né? Fiquei lá em um intervalo de mais ou menos um ano. Eu nunca mais tive relação com isso. E nem tanto com eletrônica, sim. Porque lá a gente basicamente só trocava a peça. Nem a eletrônica de verdade a gente exercia. Então, teve esse intervalo. Entendi. Mas aí, então, o próximo contato que você teve com programação já foi comigo? Ou tu tentou fazer alguma coisa por conta própria? Não. Então, quando eu estava trabalhando lá, eu queria já sair de lá por esse motivo, né? Que a gente estava desmotivado com o trabalho e tal. Foi quando eu consegui passar para a UFRJ. Eu queria fazer um curso de computação. Ou análise de desenvolvimento de sistemas, ou ciência da computação. Ciência da computação era o meu foco na UFRJ. Só que eu não consegui nota para passar para esse curso. E eu passei para a meteorologia na UFRJ. E aí, eu vi que um amigo me ajudou. Falou que a grade era muito parecida. Principalmente as matérias do ciclo básico. Cálculo, física. Tinha física experimental também. Inclusive, meteorologia tinha linguagem de programação. Então, o meu plano era entrar em meteorologia. Fazer as matérias que eu pudesse cortar. Cortar e mudar de curso, né? Mudar para a ciência da computação já com aquelas matérias feitas. Então, foi no curso de meteorologia que eu tive Python 1. Que foi o meu segundo contato. Eu tive um excelente professor. Excelentíssimo professor. E foi quando eu fiquei aquela segunda dose de motivação. Para mim, até hoje, Python é a linguagem que eu mais gosto. E foi ali o primeiro contato que eu tive com ela. Que eu fiquei bem motivado também. Tá que maneiro. Aí, tu estudou então lá na faculdade. Mas, tu chegou a usar? Fazer alguma coisa fora daquele curso? Com programação? Não. Até ali, eu só estudei na faculdade mesmo. Estudei com os propósitos de passar na matéria mesmo. E nada fora disso. Só academicamente. Isso é uma característica comum, assim. Principalmente para quem não está num curso de computação mesmo, né? Porque não acaba havendo outras coisas que dão continuidade. Que, sei lá, pessoas de engenharia às vezes veem também alguma disciplina de computação. O cara está fazendo engenharia de produção ou alguma outra coisa. Mas, acaba que, como ele não está no mercado mesmo, né? Fazendo alguma coisa no dia a dia e vai deixando de lado, né? Aí, então, depois desse contato na UFRJ, na disciplina, quando foi? Teve mais um hiato, né? Então, teve o hiato depois do técnico. Teve o hiato porque eu fiz linguagem de programação na UFRJ, assim, foi no segundo período, se eu não me engano. E depois eu tive, na UFRJ mesmo, eu tive o problema com cálculo. Eu tive um sério problema com cálculo que eu não conseguia passar. Eu tinha muita deficiência com matemática básica, que eu não tinha saído com uma base muito boa da escola. Então, eu fiquei focado em passar em cálculo porque eu precisava de cálculo para passar, mudar de curso. Para a ciência da computação. Então, esse período eu fiquei, basicamente, estudando cálculo e tal e outras matérias. E não estava muito focado em programação. E aí, foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu no Karatê, né? E aí você me apresentou o canal Python Café e eu comecei a estudar por lá. Foi mais ou menos um ano depois que eu vi Python na faculdade. Saquei. Cara, essa questão do cálculo, realmente, se você não tiver uma boa base da educação básica mesmo, principalmente ensino médio, quando você vê mais disciplinas, mais coisas assim, se você não tiver uma boa base ali, entender bem a parte de funções e tal, as pessoas realmente se complicam. E eu acho que o fato de você estar reprovando ali e tentando fazer aquilo algumas vezes te deixa focado em tentar entender direto aquilo e não voltar para as bases, né? E aí, tipo, acaba ficando nessa barreira e difícil de mostrar. Sim, esse foi o meu principal, foi, tipo assim, dessa história toda do cálculo, da FEJ, foi isso que eu tirei, acho que, de maior aprendizado nisso tudo. Porque eu tentei cálculo três vezes lá e não consegui passar. E eu me lembro que da terceira vez foi a vez que eu mais tentei de todas as formas. Tipo, eu estudava cálculo de madrugada, estudava em casa, estudava com monitor e eu estava muito focado em aprender o cálculo. Eu estudava todas as, fazia todos os exercícios que eu podia de limites, derivadas, eu decorava os exercícios e não consegui passar. E um pouco tempo depois, inclusive por indicação sua, eu não vou lembrar o nome do livro, mas você me passou um livro para estudar. É a série de fundamentos de matemática alimentar. É, exatamente, esse livro. Eu cheguei a comentar no vídeo da minha preparação do INE. Isso, eu peguei esse livro e comecei a fazer ele da página um, os exercícios. Tipo, o início era conjuntos e eu comecei dali e fui fazendo todos os exercícios. Começou bem básico, mas eu vi que tinha muita coisa que eu nunca tinha aprendido ou tinha aprendido muito mal ou não sabia. E aí foi daí que eu percebi que, tipo, o problema não era o cálculo em si. O problema é que, para resolver os exercícios de cálculo, eu precisava usar elementos que eu não sabia do ensino médio. Então, sempre chegava no cálculo, em alguma determinada, enquanto eu estava destrinchando ali o meu problema, chegava um determinado momento que eu precisava usar algum conhecimento básico de matemática. E que eu não tinha essa base, isso sempre me complicava. Legal. Então, isso foi o maior aprendizado que eu tive. Tipo, do básico e me ajudou muito. Tem me ajudado até hoje, ter aprendido a matemática mais básica, melhor. Sim. Então, eu acho que isso é realmente um aprendizado bem importante aí que as pessoas podem absorver, né? Que, às vezes, a gente está tentando romper uma barreira que a gente não está preparado para ela. E tem que voltar um pouco mesmo. E isso é normal. Isso vai acontecer. E isso não é uma coisa só de matemática. Mesmo na computação, às vezes, você começa a aprender ali como autodidata, a programar. Avança bastante, resolve várias coisas. Mas você começa a chegar num limite que, pô, talvez você tenha ignorado algumas coisas ali no passado que você tem que estudar para poder compreender melhor e avançar mais, né? Então, chegando agora no momento que a gente se conheceu lá, começou a trabalhar junto ali. Como é que foi essa experiência para ti? Conta um pouco mais para mim. Então, é bem curiosa essa história. Porque eu me lembro que quando eu era mais novo, assim, né? Eu queria ser desenvolvedor. E qualquer pessoa que eu descobria que trabalhava com desenvolvimento, programação, qualquer coisa da área, eu ficava enchendo de perguntas. Como qualquer pessoa que quer entrar na área. Qualquer área, eu acho. E não tem muita noção, né? Tipo, se você quer ser médico, você encontra com o médico e você começa a perguntar coisas para o médico. E eu fazia isso com todo mundo. Eu tinha até um amigo nosso, o Jean, do Karate, também. Eu encontrava com ele e fazia, pô, cara, o que você faz no trabalho e tal? Que tipo de tarefa você faz? Como que se escreve no programa? Diversas perguntas. Então, eu me lembro que nesse dia, a gente estava no Karate e estava rolando um assunto desse antes do treino. Estava eu, o Jean e o Bruno, que é um outro desenvolvedor também. E você chegou e começou a conversar, se apresentou, falou que era engenheiro do IME e tal. E ficou naquele assunto e eu falei, caramba, cara, que irado. E tipo, a gente já treinava algumas aulas juntos, eu acho. E eu não fazia ideia que você trabalhava com, que era engenheiro de computação nem nada, que trabalhava com computação. Foi uma surpresa muito grande para mim. E eu fiquei feliz que tinham pessoas ali no Karate à minha volta, que já trabalhavam na área e eram pessoas que eu podia tirar minhas dúvidas, sabe? Eu, pô, agora eu posso trocar uma ideia com esses caras. E aí, no final dessa mesma aula, você falou, pô, tem um canal no YouTube, Python Café, dá uma olhada lá e tal. Aí eu falei, eu me lembro que, assim, mal cheguei em casa e já dei uma olhada nos vídeos. E pra mim foi, tipo, a chance de... Pra mim, ali que começou, foi o ponto de inflexão. Ó, uma coisa de matemática que eu aprendi. Foi o ponto de inflexão, que foi dali que eu comecei a aprender as coisas de fato. E comecei a criar conhecimento e as coisas começaram a dar certo. Maneio. É, esse conceito de ponto de inflexão é muito bom mesmo, né? Inclusive, tem um livro do Flávio Augusto que se apropria desse conceito pra falar sobre momentos que foram decisivos na vida dele, né? Em que tudo mudou, assim. Sim, eu também gosto desse conceito. Então, essa aula, eu acho que, tipo, se acontecesse alguma coisa e eu não fosse pra essa aula e tal, sabe? Esse momento foi um grande ponto de inflexão. É, mas as coisas convergem. Elas se alinam, assim, e acontece, cara. É, legal. Então, aí tu começou lá comigo, né? A gente começou em janeiro de 2018, eu acho que foi isso. Eu acho que foi. Se não me engano, foi. 2018 ali, isso. Tinha mais outras duas pessoas também, né? Que estão seguindo o rumo. Tinha mais três, na verdade. Tinha mais três, exatamente. Um saiu logo no começo, né? Tipo, umas duas semanas com a gente. Aí o outro saiu um pouco mais à frente, tá tocando uma empresa maneira agora aí de finanças, né? A Barcos. É, eu vi no Instagram, eu acho, ele tava tocando uma parada maneira mesmo. Pô, tava concorrendo a prêmio e tudo aí. E o outro sumiu, né? O outro aí realmente eu não tive mais contato. Mas, enfim. Mas ele foi quase até o final contigo lá, né? Realmente chegou a um ponto que aprendeu bastante coisa. Mas aí tu continuou. Sim, ele era bem inteligente. É, tava bem dedicado até. Mas, enfim, não sei que problema que ele deve ter tido lá. Mas certamente o conhecimento fica pra pessoa poder levar pra vida, né? E aí você continuou lá no programa. A gente estudou Python no começo, né? Depois a gente viu a parte básica ali de lógica de programação, orientação a objeto. Fazia uns exercícios ali que eu puxava um pouco mais pra matemática, né? Pra ver as coisas mais que vai. Sim, bastante exercício puxando pra matemática. Pois é. Que eu acho excelente. Pra quem tá começando, eu acho muito bom. Pra desenvolver a lógica. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta quando as pessoas estão estudando assim de pensar não só em aprender a escrever um programa que roda, né? A entender a sintaxe ali da linguagem. Mas principalmente a pensar em como que você resolve problemas de computação, né? Como que você raciocina, pega alguma coisa que tá mais próximo do que você conhece no mundo real e transporta aquilo pra dentro do mundo digital, né? Transformar aquele negócio em código. Então, eu acho que eu quis ali transmitir pra vocês essa noção, né? De que vocês poderiam fazer isso. Como é que vocês poderiam pensar como alguém que trabalha na área. E, inclusive, eu vou aproveitar pra fazer um jabá aqui, né? Porque tem um curso que eu tô lançando agora, o Python Do Jeito Certo, que o objetivo é esse. Ensinar Python pra quem tá começando a programar. Quem, de repente, não teve nenhuma experiência ou tá meio inseguro ali. Como, por exemplo, você teve uma experiência com Python na meteorologia, mas não deu continuidade aquilo, né? Então, às vezes, você acaba não sabendo como aplicar aquele negócio pra resolver os problemas mesmo e conseguir uma oportunidade. Então, nesse sentido, eu criei esse Python Do Jeito Certo pra abranger todas essas coisas. E depois a gente viu também um pouco de Flask, não foi? Sim. E aí, foi teu primeiro contato com o desenvolvimento web? Como é que foi? Então, com certeza foi o primeiro contato. Eu nunca tinha conhecido HTML, CSS. A gente começou a entender um pouco mais esse lado do desenvolvimento pra web, porque a gente só fazia exercícios de lógica que retornavam no console. Então, a gente só tava acostumado com a tela preta, né? Então, quando a gente aprendeu Flask, a gente começou a entender como uma aplicação mais geral funciona. tanto a parte de lógica que a gente usava, quanto a parte das views, né? Que tem no Flask, que a gente retorna ali algum conteúdo nas rotas, a gente começou a entender também de MVC, que é um padrão de projeto também, que foi muito importante. Então, ali a gente aprendeu bastante coisa. No Flask, eu acho que foi o ponto que a gente mais se desenvolveu no programa Python Café, porque teve banco de dados, teve os controllers, né? A gente entendendo sobre rotas, as views a gente aprendeu HTML, CSS, até um pouquinho de JavaScript pra fazer alguma coisa no front, assim, bem básico, mas era um extra. Então, com o Flask, a gente aprendeu bastante coisa. Maneiro. E aí, qual foi a tua... Conta aí como é que tu chegou na tua primeira experiência profissional mesmo, depois desse programa. Então, foi por causa do programa também, né? Porque a primeira... Durante o programa, eu recebi uma oferta de um amigo, né? O Jean, que treina com a gente. Mas era pra área de suporte e atendimento ao cliente. Então, eu já fazia estágio numa empresa de uma agência, front-end. Tinha desenvolvedores, eu tinha contato com eles, mas eu não mexi em código. Então, era só atendimento a outros clientes, responder tickets e tal. Mas, de fato, quando eu tava no programa com você, você tinha contato com uma startup, que o nome era Contaí, ainda é esse nome. E eles estavam precisando de um estagiário. E, como eu era o único que tava no programa naquela época, você me indicou. E aí, foi a primeira experiência de fato. Que eu tive experiência, assim, chegar num lugar, você é o desenvolvedor e vamos construir coisas aqui. Maneiro. E o que que tu achou, assim, do fato... Por exemplo, você aprendeu o Python, né? Na verdade, você tinha tido experiência primeiro com a parte de microcontroladores, aí essa foi uma coisa que você não aplicou mais ali. Aí você teve um contato com o Python, a gente trabalhou com o Python, então você pôde se aprofundar, né? Fazer outras coisas lá. E quando chegou na Contaí, era uma linguagem completamente diferente, né? Era até um paradigma diferente, uma linguagem funcional, né? Sim. Como é que foi esse desafio? Então, isso foi muito curioso, porque... Lá no Contaí, eles usavam Elixir, que é uma linguagem funcional. O Python, a gente... O Python, ele pode ser aplicado de forma multiparadigma, mas o Python, a gente... A maioria das pessoas, a gente usava ele orientado a objetos, né? Então, eu nunca tinha tido contato com uma linguagem funcional. A sintaxe do Elixir, eu acho bem confusa, assim, pra uma pessoa inexperiente que bate o olho, comparando com o Python, que é uma linguagem super amigável. Então, é uma coisa, assim, que assusta um pouco. Mas eu tava com coragem na época, né? Então, não tava me preocupando muito com isso. Eu tava bem ansioso, assim, empolgado com a oportunidade. E tem até uma história curiosa, porque no meu primeiro dia lá, eu me lembro que eu cheguei pra trabalhar, e só tinha eu de desenvolvedor. Eu tava chegando como estagiário, mas só tinha eu naquele dia. E eu tinha... Era uma salinha, tinha eu e os dois sócios. Eles não entendiam nada de código, nada de AWS, nem nada do tipo. E um deles me pediu pra acessar o console da Amazon e verificar quantos usuários tinham cadastrado no nosso banco. E aí, beleza. Ele me passou os acessos da AWS e falou, cara, dá uma olhada aí pra mim, por favor, e tal. Os acessos são esses. E isso era de manhã, e eu não fazia ideia de como checar quantos usuários tinha no banco. Tinha que logar por linha de comando ou usar algum gerenciador de banco de dados, né? Cara, eu não fazia ideia. Eu me lembro que eu fiquei horas pesquisando no Stack Overflow e eu não fazia ideia. Teve uma hora que eles saíram da sala. E como era um coworking, tinha outros desenvolvedores. Aí eu me lembro que eu cheguei em um deles, que eu nem conhecia na época, e perguntei, cara, eu tô com um problema aqui, tem como me ajudar? Que eu não sei como entrar na Amazon e tal, fazer essa demanda aqui. Aí o cara foi super simpático, chegou e me ajudou. E quando os caras voltaram pra sala, eu mostrei. Ah é, tem tantos usuários. Então, tipo, cara, eu era bem cru. Eu não sabia fazer quase nada. Eu só tinha experiência, assim, de estudo, as aplicações que a gente tinha feito no Python Café. Então, mas uma coisa boa foi que o Flask que a gente tinha aprendido, o Contaí, eles usavam uma linguagem muito diferente, mas usavam um framework chamado Phoenix, que é do Elixir, que a estrutura dele é muito parecida com o Flask, como framework de desenvolvimento. Então, a sintaxe era diferente, mas eu sabia onde eu estava mexendo. Se eu queria mexer em um controle, eu sabia onde procurar. Se eu queria mexer no model pra mudar alguma estrutura do banco, eu sabia onde mexer. E a sintaxe, depois, com o tempo, a gente vai percebendo que a sintaxe é o menor dos problemas pra um desenvolvedor que não sabe uma determinada linguagem, né? Então, eu me senti... Pelo tempo que a gente passou estudando Flask, eu me senti, assim, bem preparado pra mexer no outro. Se não fosse isso, eu estaria completamente perdido. Mas eu não fiquei tão perdido. Cara, excelente esse teu depoimento. Até porque tem muita gente que pergunta como que a pessoa sabe que está pronta, como que ela pode avançar. Tem muita gente que já fez algum curso inicial e fica nessa insegurança de cara, o que eu faço agora, né? E eu acho que esse teu relato vai ajudar muito essas pessoas, porque... Bom, eu acho que quem teve um bom aproveitamento ali de um curso inicial tem que ser capaz de fazer o que você fez, que é entender que, beleza, eu tenho uma sintaxe diferente, mas tem alguns conhecimentos que eu posso aproveitar. Eu não perdi tudo pelo fato de eu deixar de trabalhar com Python e Flask e começar a trabalhar com Lixir e Phoenix, que é um caso mais extremo, né? Porque é um paradigma diferente. Então, assim, vai ter outros casos que vão estar bem mais próximos. Então, isso é uma coisa boa. E tem outra coisa que independe do teu conhecimento de programação, assim, teu conhecimento técnico mesmo, que a pessoa tem que se virar, sabe? A pessoa tem que ter essa... essa motivação interna ali de procurar, cara, você pegou o negócio, você podia ter falado assim, cara, não sei fazer isso, mas tu não fez isso. Tu chegou e falou, beleza, me dá aqui que eu vou, de alguma forma, desenrolar. E aí, tu tentou sozinho primeiro, foi atrás do Stack Overflow, não sei o que e tal. Ah, pô, não encontrei. Viu ali um outro desenvolvedor mais experiente como oportunidade e foi atrás do cara, entendeu? E isso, cara, qualquer pessoa pode fazer isso. Você não precisa ter aprendido a programar para ter essa motivação interna e buscar se desenvolver. Então, eu acho que isso fica como um aprendizado aí para quem está escutando a gente. Bem maneiro. Sim. E aí, depois dessa experiência, então, no Contaí, como é que foi? Tu seguiu para onde? Então, continuo indo no Contaí por um tempo. Inclusive, você se juntou a gente depois por um período. A gente teve esse prazer, né, de trabalhar com você, assim, em projeto real ali, as coisas acontecendo. A gente usou Kotlin, né, no aplicativo. Eu tive a oportunidade de mexer um pouco com Kotlin na parte do front ali, de estilização e tal, mexendo no Elixir também no back. Então, ainda mais quando você entrou e a gente trabalhou junto, foi uma experiência absurda para mim. E a gente continuou no Contaí por um tempo. Na verdade, nessa etapa, eu estava em dois estágios ao mesmo tempo. Eu tanto trabalhava nessa empresa como suporte, respondendo tickets, e tanto no Contaí desenvolvendo de fato. Cagatei a dois empregos. É um jogo isso. É. Meus amigos me zoam até hoje por conta disso. Então, eu fiquei um tempo nessa rotina. Estava aprendendo demais nas duas. Depois de um tempo, Contaí, como era uma startup, eles ficaram sem dinheiro. Então, a atividade deles ficou estagnada e a gente parou de desenvolver. E eu continuei na outra empresa. E na outra empresa, era um estágio. Eu não era desenvolvedor de fato, mas os donos, os sócios, meus superiores na empresa, sabiam que eu tinha experiência com desenvolvimento. Então, chegou um ponto que não tinha mais demanda nessa área de suporte que eu fazia. E eles me efetivaram para desenvolvedor júnior. Então, há mais ou menos uns dois anos atrás, eles me efetivaram para desenvolvedor júnior. E aí, eu fiquei exercendo essa função de desenvolvedor front lá por um tempo. Ah, então passou por front-end? É, exatamente. Eu era, nessa época do Contaí, eu era bem mais back-end. Eu não tinha, na verdade, nenhuma experiência com front-web, assim, de fato, desenvolver aplicações com framework web, react, ou assim, tantos javascript. Mas aí, eu fui para essa área. Mas aí, tu ficou lá só no front e depois foi para onde? Como é que foi essa progressão aí? Então, lá é uma agência de desenvolvimento front-end baseada na Vtex, né? Os projetos são feitos na plataforma Vtex. Para quem não conhece, a Vtex é uma plataforma de e-commerce online que você pode... Eles funcionam como um back-end para aplicação. Você pode cadastrar seus produtos lá e ele vai te dar todo o suporte da sua loja. E você só precisa... Os desenvolvedores que trabalham com Vtex, eles estilizam o front-end da loja. Então, a gente basicamente só trabalhava com estilização das lojas e criação de layout. Então, eu fiquei lá como desenvol... Eu fiquei um ano como estagiário e fiquei mais um ano como desenvolvedor front-end. E aí, no final do ano passado, eu recebi uma ligação do hotel Urbano, o nome atual é Herb, perguntando se eu queria fazer um desafio deles. E aí, na hora, sinceramente, eu estava cagando porque eu não sabia o que era o hotel Urbano e Direito. Só tinha visto propaganda em algum lugar. Não sabia que era uma empresa grande do jeito que é. E eu falei, ah, faço sim. Passei meu e-mail para a moça do RH e ela me mandou o desafio. Mas, na hora, eu não estava ligando muito bem. Mas, aí, eu peguei e na hora que eu estava... Nessa hora, eu estava no trabalho. Então, eu falei com ela mais rápido. Depois, eu parei para ver de fato, pesquisar. Aí, entrei no LinkedIn deles, vi que tinha funcionário, muitos funcionários. Acho que são 800 funcionários, se eu não me engano. Então, é uma empresa bem grande. Parei para ver o desafio e aí, vi que o desafio poderia usar Python. E aí, eu fiquei, caramba, que legal. E tinha tempo que eu não usava Python. Há bastante tempo. E eu falei, pô, cara, vou fazer isso aqui amarradão. E aí, usei Python no desafio back-end deles com o Flash e me dediquei. Eram 10 dias. Usei esses 10 dias o máximo que eu pude. Eu acredito que eu desenvolvi uma aplicação muito boa e consegui passar para lá. Então, há mais ou menos sete meses eu estou trabalhando no hotel urbano. Que maneiro, cara. Maneiro. Eu gosto muito dessa história aí. Porque é legal que você deu os detalhes aí, né? Primeiro, você não conhecia a empresa e tal, mas, pô, você foi lá, procurou, pesquisou e se interessou pelo desafio dos caras, né? E, então, assim, eu acho que você tem uma trajetória muito interessante de que, cara, você aprendeu, aí teve uma indicação ali que eu te indiquei para a entrevista do Contaí, mas, cara, o feedback que eu recebi dos caras era, pô, a gente precisa deles, cai aqui a sangue no olho, o cara vai trabalhar, vai aprender e tal. Foi muito bom isso. Você, de fato, aproveitou bastante aquela oportunidade. E aí, num outro espaço que tu trabalhava numa outra função, a galera também viu que tu tinha competência, que tu poderia assumir uma função ali como desenvolvimento e tu aproveitou a oportunidade também para aprender front-end. Então, assim, é legal as pessoas verem isso que tem muita oportunidade, né? Se você está se dedicando ali e já conseguiu aprender algumas coisas e vai ter que se expor a fazer contato com as pessoas, né? Porque as pessoas precisam de gente que saiba fazer e resolver problemas e se tu estiver ali na frente delas naquele momento, né? Tiver essa questão do timing e aí você pode abraçar uma oportunidade. E aí, depois que tu estava lá como front-end, tu meio que já entrou no processo normal da carreira de desenvolvedor, né? Então, tu está num trabalho ali, aí, de repente, tu tem um perfil no LinkedIn, alguém chega, te manda uma mensagem, começa a entrar em contato e aí tu fez uma transição comum, né? Recebeu o contato de recrutadora, fez o processo e foi aprovado. Então, eu acho bem interessante estar numa empresa que é bem grande, como você mesmo notou, pô, até urbano, que, na verdade, eles mudaram de nome para se internacionalizar, né? Para o Herb fazer mais sentido no exterior também. Então, você vê que está num momento muito bom. Pô, bem bacana, cara. Tu tem alguma coisa para falar sobre os desafios na tua carreira agora, nesse momento lá? Tenho, tenho sim. Eu acho que, tipo, agora, no momento, eu acho que como eu estou do front júnior, meu desafio pessoal é atingir o nível pleno, né? É o que todo júnior quer. E eu estou tentando o máximo que eu posso, tanto estudando por fora, aprendendo o máximo que eu posso no hotel urbano. Existem desenvolvedores absurdamente bons. então, lá a gente trabalha com times. No meu time, tem uns caras muito bons de quem eu posso aprender muita coisa. Então, eu acho que para o júnior é isso. Sangue nos olhos. Aprender o máximo que você pode dos desenvolvedores mais experientes ao seu redor. E eu estou tentando me desenvolver tanto na faculdade também. O Infinite é uma faculdade que, por ser prático e por ter muitos professores bons que estão no mercado de trabalho, tu aprende muita coisa. Então, eu acredito que atualmente eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. É isso que eu gosto de pensar. Porque eu estou numa excelente faculdade que eu aprendo muita coisa e eu estou num excelente trabalho que também eu tenho margem para crescer. Assim, eu posso crescer o tanto que o meu potencial permite, sabe? Não tem nada me prendendo. Não tem... Eu vou me desenvolver o quanto eu conseguir. Então, eu sempre penso dessa forma. O quanto eu me esforçar é o quanto que eu vou atingir. Então, tem tudo que eu dar certo. Muito maneiro mesmo. Fico muito feliz com isso. Até teve esse lance que a gente pulou que você começou a fazer faculdade no Infinite, né? É, a gente pulou esse detalhe, mas foi... Eu não me lembro... A gente ainda estava no Python Café? Acho que sim, né? Cara, eu acho que tinha terminado já. Você começou o curso no ano passado, não? 2019? Foi. Foi, foi. Foi. Você tinha terminado já. Foi no meio do ano passado. Isso aí. Já tinha terminado. Mas foi ali... A gente tinha terminado, mas não tinha muito tempo, né? Que a gente tinha terminado. Foi mais ou menos naquele período. Então, é... A gente pulou, mas eu vou contar aqui um pouquinho que... É... Quando eu estava no final no final da UFRJ que eu não consegui passar pra... Na terceira vez em cálculo foi quando eu estava estudando com você e eu falei cara, eu vou trancar a meteorologia e vou refazer o vestibular pra tentar passar pra um curso de... De TI, né? Pra área. E aí foi quando você me fez a indicação do livro de matemática e eu comecei a estudar basicamente por aquele livro pro vestibular. Então, naquela época eu estudei bastante pro Enem. É... Fazia exercício daquele livro quase diariamente. É... E eu consegui uma bolsa... Primeiro eu consegui uma bolsa pra uva de 100% em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, é... Eu senti, cara... É... Consegui uma coisa que eu não tinha conseguido antes. que era uma vaga em um curso de TI. Então, eu fiquei bem feliz já. E depois, é... Existe uma... Eu não sei se existe ainda, mas no Infinete existe um programa chamado Bolsa por Mérito e Necessidade. Que você tem que provar por N motivos que você merece aquela bolsa. Você tem que aplicar, fazer vídeo, escrever uma carta de aplicação e várias coisas. É... Na época, você era professor lá do Infinete. Então, eu recebi uma indicação sua também. E consegui uma bolsa de estudos lá. E pra mim, é... O pessoal aqui do Rio sabe como o Infinete é uma faculdade de referência na computação. Então, eu fiquei extremamente feliz e comecei a estudar lá no ano passado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, se aproximando agora mais do fim aqui da nossa conversa, queria que você comentasse um pouco de uma experiência que eu sei que você está tendo aí de mentoria, né? Porque eu lembro que eu comentei contigo com as pessoas que entraram naquele programa, né? Que eu estava ali doando um pouco do meu tempo, né? Pra gente ter aqueles encontros e eu esperava que vocês pudessem repassar, né? Fazer essa corrente. Na verdade, uma árvore, né? Que a gente vai multiplicando esse tipo de ação. E eu vi que você está tendo um outro mentor agora nesse momento e também está sendo um mentor pra outras pessoas, né? Comenta um pouco mais sobre isso. Esse momento está bem interessante porque eu dei a sorte de conhecer um cara pelo Twitter. Comecei a seguir ele assim, por acaso e acabou que ele é desenvolvedor no Spotify que é uma empresa todo mundo conhece o Spotify gigante. E ele depois, assim, conversando com ele eu fui ver que a gente tinha muitas coincidências. Nós dois conhecemos você. Você chegou a trabalhar com ele. Ele também fez faculdade no Infinete. Ele é carioca também, mas agora está morando em Estocolmo. Então, a gente começou a trocar ideia. Ele estava disposto também a dar mentoria. Então, um dos meus pontos de carreira que eu tenho para o meu futuro é um dia trabalhar fora do Brasil em alguma empresa. então, por ele estando fora do Brasil já, eu acho que eu posso aprender muito com ele nesse sentido o que as empresas de fora esperam que um candidato tenha para contratar em vez de contratar um desenvolvedor local. Por que ela contrataria uma pessoa de outro país e teria todo esse trabalho? O que esse cara precisa ter? Então, é esse o ponto que eu quero me desenvolver. Então, está sendo muito interessante. eu comecei a gente já teve um encontro e o cara é gente boa demais. E o outro ponto é que eu também estou dando mentoria. Um garoto que ele quer se tornar desenvolvedor. Ele não tem nenhuma está fazendo curso e tal. Está naquela parte básica ainda. E está sendo muito interessante para mim porque, primeiro, é uma vontade minha há muito tempo porque desde a época do Python Café você falava justamente o que você falou agora que ajudar pessoas era seu ponto principal e a gente pegar um pouquinho disso também. Você ajudou a gente, a gente vai ajudar outras pessoas e eu acho que a forma mais fácil de você ajudar o máximo de pessoas possível é se você motivar as pessoas que você ajudam a ajudar outras pessoas porque meio que está se compartilhando. Se tiver 10 pessoas com aquele propósito atinge muito mais pessoas do que você sozinho. Então é isso que eu estou tentando fazer agora e eu estou achando muito interessante porque as mesmas dúvidas que eu tinha quando eu nem sabia o que era desenvolvimento o que você faz no dia a dia que tipo de tarefa essas coisas que, cara, é muito ridícula para quem trabalha na área mas uma pessoa que não trabalha fica com aquelas dúvidas pingando na cabeça e a curiosidade é a flor da pele então eu estou tentando ajudar nesse sentido trazer mais para deixar essa área mais familiar para ele e o foco é conseguir uma vaguinha na área também, né? Então estou tentando ajudar o máximo que eu consiga. Maneiro, maneiro. Então, para finalizar você tem alguma dica para o pessoal que está aí começando que está assistindo a gente? Cara, tenho sim. Eu acho que se você não sabe nada você tem essa vontade de começar na área e você não sabe nada começa a estudar o básico aqui no canal do Alisson tem vários vídeos de Python eu acho que Python é uma excelente linguagem para começar é extremamente amigável para uma pessoa que não entende de sintaxe você olha as coisas e você já deduz o que está acontecendo ali no código então se você é uma pessoa visual eu te indico que você comece você gosta de desenhar gosta de construir coisas visualmente começa a estudar HTML CSS porque você vai ver coisas visualmente acontecendo na tela vai ser mais palpável para você o que você está construindo e você vai se sentir mais motivado porque você vai construir coisas que você está achando interessante ali nossa que tela bonita coisas assim e você vai se sentir mais motivado e vai ter uma hora que você vai precisar de um JavaScript para incrementar alguma coisa na tela e uma coisa vai levar a outra e você vai se desenvolvendo se você é um cara mais analítico gosta de resolver problemas charadas até eu te indico que vá mais para a parte de começar a estudar lógica resolver problemas mais simples de algoritmo tem o Bubble Sort se eu não me engano aqui no canal um algoritmo muito famoso que eu já fiz em alguns testes eu tive que fazer o Bubble Sort então eu acho que esses são os dois caminhos principais para quem está começando e eu acho que assim para quem não conhece nada esse é o caminho senta estuda começa a estudar o básico começa a ver como é que funciona e para quem já conhece alguma coisa já sabe construir uma tela sabe construir uma API começa a aplicar para teste tem vaga aí no mercado tem muita vaga eu acho que quem está claro tem gente que está perdendo o emprego na pandemia mas do que eu tenho visto tem vaga no mercado e muito embora as pessoas fiquem com medo principalmente quem é inexperiente fica com medo a empresa ela não vai te colocar numa lista negra se você reprovar no teste dela nem nada parecido então cara viu uma vaga acha que ou se você consegue passar ou se você não consegue enfim aplica faz o teste porque isso vai te ajudar muito teve um tempo antes de eu entrar no urb que eu estava fazendo o teste só como forma de estudar então acho isso muito importante então principalmente para quem está aí sangue nos olhos quer quer uma vaguinha de estágio uma vaguinha de júnior cara entra no linkedin e começa a procurar teste e vai aplicando eu acho que essa é a principal dica muito bom Gabriel excelentes conselhos para as pessoas principalmente para elas irem construindo sua autoconfiança à medida que você vai fazendo testes você vai vendo que cara de repente não deu dessa vez mas pô já sei o que eu tenho que melhorar para próximo agora eu fiquei muito nervoso não consegui falar direito ou putz nunca vi um exercício desse tipo acho que eu tenho que estudar enfim você vai realmente se aprimorando vendo o que as pessoas estão cobrando para você conseguir aquele seu objetivo muito legal mesmo cara estou bem satisfeito aqui com as nossas conversas acho que as pessoas também vão gostar bastante não sei se você tem algum recado final aí se quiser falar mais alguma coisa não sei pedir o pessoal te seguir no twitter enfim está aberto aí eu se puder deixar minhas redes sociais aqui eu adoro trocar ideia com no meu twitter na verdade eu preciso de mais pessoas da área porque tem basicamente basquete NBA e jogos então eu estou um dos pontos que eu conheci esse desenvolvedor que eu estou fazendo mentoria foi porque eu estava procurando desenvolvedores para seguir e deixar meu meu twitter mais computacional possível então se você quer trocar uma ideia de qualquer em qualquer sentido me adiciona lá me segue em qualquer rede social e vai ser muito interessante outra dica que eu tenho outra dica não outra coisa que eu queria colocar é a vaga o link de vagas do hotel urbano que está contratando muita gente então vou deixar aí abaixo se você tiver tem vaga para pleno para júnior para sênior para devops então se você tiver interesse só aplicar que a gente vai analisar lá com muito cuidado e carinho ótimo ótimo muito bom muito obrigado Gabriel obrigado pelo tempo pelas palavras aí para o pessoal e a gente se vê então no próximo Lamundo tchau